E no período de um mês, a média de mortes por Covid-19 no Rio de Janeiro caiu pela metade. De acordo com o Ministério da Saúde, a cidade já é a capital brasileira com a maior redução de óbitos pela doença no país. Cenas como esta têm sido cada vez mais comuns no Rio de Janeiro. Pessoas que venceram a luta contra a Covid-19. Entre o fim de maio e o começo de junho, mais de 2.200 pacientes estavam internados por conta da doença. Um mês depois, 700 pessoas estão internadas. Um exemplo da redução é o Hospital Municipal Rocha Faria. A unidade chegou a ter 99 dos 200 leitos ocupados. Atualmente, 18 pacientes estão internados. Estamos tendo muito menos pacientes infectados e muito menos pacientes procurando unidade. De acordo com especialistas, essa redução pode estar relacionada ao uso das máscaras e a maior oferta de leitos na rede pública de saúde, que aumentou depois da sobrecarga dos meses anteriores. O aumento da imunidade da população também pode ter ajudado a diminuir os índices. Mesmo com as medidas de flexibilização, a média diária de mortes caiu pela metade na capital durante este período. O momento é de afrouxar, não de relaxar no sentido de negligenciar. O momento ainda é de cautela, utilização da mágica, distanciamento e retomada com parcimônia, com cuidado das atividades laborativas. O momento ainda é de afrouxar, não de relaxar no sentido de negligenciar.